E aqui o pessoal do canal, a gente veio dar uma mostrada para vocês aqui no Jardim Botânico, na exposição de Orquídeas. Vamos lá conhecer? Bom, sou José Carlos Cavalim, sou diretor técnico do Circo Paulista de Orquidóquios. A gente está aqui no Jardim Botânico, realizando a nossa segunda exposição do ano. Graças a Deus, muito apreciada e está muito bonita. Quem puder ir ainda, dá tempo. Quantas vezes acontece aqui? Uma vez por ano? Não, são duas vezes por ano. A gente faz sempre na primeira semana de maio e na segunda de novembro. São duas exposições anuais. Aqui nesse mesmo local, nesse pavilhão de eventos. Além da exposição, a gente tem uma parte de venda também, com estudos produtores, que tem bastante plantas expostas aqui, que estão à venda lá embaixo também. Aqui de imediato, eu estava olhando aqui essas variedades. Tem alguma em especial aqui, que o senhor admirou aqui? Tem muita coisa bonita. Uma delas que a gente admirou foi essa daqui, né? Parece uma tulipa, né? Mas é uma orquídea. É a angloaclovese, né? Aqui da proleta amazônica, mais da venda, parte da Venezuela, vai ser muito linda. Esse grupo de vocês aqui, vocês têm exposição em outros locais, sem bombariano? A gente participa em outras exposições das sociedades congêneres, né? Tem Santo André, tem São Bernardo, tem a Associação Japonesa, então é uma troca. Eles vêm na nossa e a gente vai na deles, né? Então, tem exposição praticamente em São Paulo cinco, seis vezes por ano. Seu José, tem algum local que a gente possa descobrir um calendário dessas exposições? Tem. Tem um site que é Kaobi. Só colocar Kaobi lá no Google e vocês vão ter aí toda a relação das exposições realizadas anualmente no Brasil inteiro, inclusive. Aqui tem alguma dos senhores, seu José? Tem, tem alguma coisa minha aqui. Eu tenho muita, também tenho, sou colecionador de bromélia, né? E todas essas bromélias também que estão aqui expostas, são todas minhas. Ah, sim. Além das orquídeas, eu tenho um pouco de bromélia também. Deixa uma mensagem aí pra quem pensa em cultivar orquídea aí, que tem medo. Olha, meu amigo, hoje ter medo de colecionar orquídeas é um mito, porque a gente tem muitos amigos nossos que colecionam orquídeas em apartamentos. Vão bem, expõem e ganham prêmios ainda. Então, sempre é uma boa higiene mental pra quem quiser começar. Tá certo. Muito obrigado então, seu José. Parabéns aí pela exposição. Muito obrigado a vocês. Deixa eu só pegar aqui. E aí Tchau, tchau. 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 E vocês? Cada um tem uma sociedade. Tchau. 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 Vai, vai, faz o que eu vou. Baixa o vídeo, então, só para me fregar isso lá, como é que eu mando a pessoa. E é isso aí, foi só alguns laços aqui da exposição de arquídeos aqui com jardim botões. Eu tenho aqui duas vezes ao ano, vocês podem pesquisar. Eu só vou mostrar um pouquinho, só algumas imagens de algumas orquídeas. Agora a gente vai passar no parque aqui. Vamos aí na frente. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.